Música Preocupados com o agravamento da pandemia do novo coronavírus em Santa Catarina, os deputados da Comissão de Saúde realizaram reunião virtual com o representante do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Leonardo Villela iniciou a participação falando sobre o cenário caótico vivenciado nos hospitais em praticamente todo o país. Em algumas regiões, além das filas de espera de pacientes, faltam medicamentos para intubação, oxigênio e profissionais disponíveis para a abertura de novos leitos. Vilela informou que o CONAS tem repassado informações técnicas às secretarias de Estado a respeito das medidas a serem adotadas nesse momento crítico. A medida mais indicada, que é indicada por especialistas do Brasil e do mundo inteiro, é exatamente a restrição na mobilização, na mobilidade da população, ou seja, que fiquem abertos apenas os serviços essenciais, que tudo que puder ser feito remotamente, trabalhos de escritório, reuniões, mesmo escolas, enfim, que o uso de máscara que é fundamental e principalmente máscaras cirúrgicas, o ideal seria até a N95, que oferece uma capacidade de filtração muito grande e proteção tanto para quem usa quanto para quem está próximo de quem usa, evitar aglomerações, evitar locais fechados, enfim, são essas as orientações que são importantes nesse momento onde nós temos um colapso do sistema de saúde. Os deputados foram unânimes ao contestar a demora do governo federal na aquisição de vacinas. Alguns parlamentares reforçaram a importância da mobilização de estados e municípios nesse sentido. Até o momento, cerca de 10 milhões de brasileiros receberam a primeira dose da vacina, o que corresponde a 5% da população do país. Os estados brasileiros, diante dessa lentidão das aquisições por parte do governo federal, me parece que além da lentidão há, de forma deliberada, me parece, a má vontade. Poderíamos estar muito à frente nesse processo. O senhor entende que os estados devessem se unir em relação à aquisição de vacinas, mantida essa morosidade por parte do governo federal? Os secretários municipais de Santa Catarina, mais de 250 dos 295, já aderiram a esse esforço da FECAM, da Federação Catarinense Município, e ao todo 2.500 prefeitos dos 5.500 brasileiros, também estão fazendo todo o esforço para adquirir as vacinas diretamente. Nosso projeto sobre a questão do estado de ter uma normatização também para que o estado possa adquirir vacinas, vamos aguardar a tramitação na Comissão de Finanças e depois a votação aqui na Comissão de Saúde para termos também uma normatização em Santa Catarina. Nós precisamos estabelecer, seja consórcio, seja parceria, para que efetivamente tenhamos a vacina, que é o que está dando resultado. O representante do Conas falou sobre a atual previsão de imunização no Brasil. A previsão é que em abril, entrando em produção plena, se não houver atraso nos insumos que têm que ser enviados pela China, aí nós deveremos ter uma quantidade maior, de 30, 40 milhões de doses de vacinas por mês. Eu acredito que se não houver nenhum acidente de percurso, que nós possamos chegar no final de junho, 30 de junho, com 100 milhões de doses distribuídas, ou seja, cerca de 50 milhões de brasileiros, pouco menos de 25% da população já imunizados. Mas pelo menos aí já teríamos quase todo o grupo prioritário. As sequelas para quem teve o novo coronavírus também é uma questão que preocupa. A deputada Ada de Luca defende a criação de um protocolo pós-Covid. Eu já estou em outra campanha. Eu estou nas sequelas do pós-Covid, que não são poucas. Para ver se pelo menos para isso se faz planejamento. Estamos trabalhando para que seja proporcionado ao cidadão catarinense um protocolo da pós-Covid, que ficaram com sequelas. Para esse objetivo foi instituído um grupo de trabalho aí na nossa Assembleia Legislativa, por meio desta comissão e o seu presidente também, que foi designada coordenadora. Nosso objetivo não é gerar custos e nem sobrecarga o Estado. Nós vamos organizar a estrutura já existente, oferecer apoio ao cidadão.